Fala galera, aqui é o Riora e no vídeo de hoje nós vamos jogar aqui com a Tio B no Granblue Fantasy vs Rising Cara, eu sei que esse vídeo tá atrasado, ok mano, de eu trazer aqui essa DLC Mas vamos aqui mostrar um pouquinho da Tio B, ok mano, mas vamos mostrar um pouquinho da personagem Explicar algumas mudanças que tem aqui, ela que dá pra ver as cores aqui da personagem, né, as 5 cores principais aqui dela Inclusive o pessoal tá elogiando muito, falando que ela tá muito forte aqui no jogo Inclusive na hora que ela foi lançada tava ainda mais forte, ok, mas mostrar um pouquinho mais aqui dos golpes dela Achei bem interessante, ela consegue fazer muita coisa, mas uma coisa importante, ela não tem C6L Aqui ó, tô tentando fazer aqui C6L aqui ó, C6M, C6H, não sai porque ela não tem Em compensação ela tem muita coisa forte, ok, uma das coisas que eu mais gosto dela é esse golpe aqui que ela vai até o adversário Então ela puxa aqui ó e segue ali até o oponente Ela também tem um golpe bem interessante, que é esse aqui pra poder zonear E ela tem outro golpe aqui que eu também acho muito louco, que é isso aqui Isso aqui ela empuxa o adversário, então o adversário vem ali até ela também, ok E assim, gostei bastante aqui dos movimentos dela, vou jogar um pouquinho aqui mostrando um pouquinho mais, né, aqui da gameplay Sei que ela tá muito forte, mas eu joguei pouco com ela, então vamos ver o que dá pra fazer Mas uma curiosidade aqui em relação a ela, como é que você sabe, a 2B, ela vem de um jogo que pra mim é um dos melhores jogos que eu já zerei na minha vida Que é Mier Automata, cara, esse jogo é muito, mas muito bom, ok? E aí ela tem lá, né mano, um golpe que também é um pouco de fanservice, porque não, até muito fanservice, né mano Que é a explosão onde muda ali a skin dela Você pode ver aqui na cena aqui do lado que tem como ela fazer isso também aqui no jogo Aqui, eu consegui executar aqui o golpe, beleza? Esse golpe, ele é um unblockable, ok? Quando ele acerta o adversário, ele tem que matar ali o oponente Mas se o adversário sobreviver, ou então, se o adversário não for atingido pelo golpe, né, o golpe with fire A 2B automaticamente perde o round, então ela tem que acertar o adversário a todo custo E aí é engraçado que na tela fala que a roupa da 2B muda misteriosamente Eles colocam a Raspas ainda, né, no próximo round Então esse aqui é uma referência que também tem ali ao próprio jogo, né, do Mier Automata também Esse golpe, só pra explicar essa explosão aqui da 2B, é uma coisa que é aquela coisa Você vai fazer a jogada no desespero total ali como o último recurso Porque ainda assim, dá um dano muito bom ali no seu oponente Mas é isso, vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui com as nossas partidas aqui com a Nier Ok, vamos lá então Encontramos um Vayne aqui na Ranked Vamos lá, os últimos personagens aí que estão lançando, né, cara Aqui Então vamos ver aqui o que a gente faz aqui nessa outra Vamos acostumando aos poucos aqui com a personagem, né Aos poucos nós vamos acostumando aqui de verdade Calma aí, pô, já gastei muita coisa aqui Mas peraí, peguei Oh, droga Saiu o golpe errado Ok Beleza Ok Nice Consegui punir Show de bola Droga, o golpe errado Peraí Nossa, boa Sai de mim Nice Ok, vamos combar aqui Ok Então vamos agarrar o cara Ok Vamos agarrar de novo Vamos lá, até dar certo, mano Nossa, boa Ok Beleza Vamos tentando controlar Tentando chegar mais perto Mano, eu acho que vou farofar aí Oh, droga Ficou longe Ah, mas não puniu Não puniu Pesado, né Puniu, puniu Tecnicamente Nossa, ele já acertou ainda Eu joguei O ponto lá Pra cima dele Putz, ok Tá, vamos lá Foi boa, foi boa, foi boa Ok Droga Nice Fazer um pouquizinho Opa Ele tomou ali um golpe Beleza Eu acho que esse foi o C6LD dele Meu Deus Beleza Droga Tentando colocar aí no corner Acertando mais alguns pouques Puxou Não Ok Nice Trocamos de lado Acertamos aqui uns golpes Beleza Show de bola Ok Calma Ok Papá Nossa Ai, velho Ele fez justo na hora que eu ia cancelar o golpe Beleza Nice Calma Droga Eu consigo me pegar ainda Meu Deus Meu Deus Sai de mim, mano Calma aí Droga Sem nenhuma abertura Beleza Calma Calma que a gente ainda tá vivo Nossa Me pegou ainda Pô, jurei que eu tava defendendo, mano É GG 1x0 ele pra ele Ok Vamos lá pra segunda partida Pô, ali eu jurei que eu tinha defendido, cara Vamos lá, poto Nossa Esse golpe aí é bom, hein, mano Ok Bom Ele pegou em counter ainda E aí que complicou, hein Ok Nossa Tomei outro golpe Beleza Calma Tentei agarrando Certo Ok É que complicou, hein, mano Pera aí Nossa Ih Vou tomar combo Ih Vou tomar animação ainda por cima É isso aí, mano 7 points aqui pro nosso adversário, hein, mano O nome do cara é Iena Fome Ok Vamos lá Vamos lá Vambora Tá, tá difícil de aproximar aqui, mano Deixa eu aproximar assim Que se eu não me engano esse negócio aqui é positivo ainda por cima E ó Deu certo Vamos puxar o jovem Beleza Ok Nice Ok Peguei Show de bola Tá pomba Ai Agora que eu lembrei que o golpe é esse É um golpe que ele carrega E fica absorvendo os golpes Depois dá um dano Maior no adversário De acordo com o tamanho do dano, né Que ele recebeu Nossa Eu esqueci o total ali na hora Aí eu tô batendo no cara E ele carregando a parada Pegou? Pegou, mas pegou no ar, né Nossa Eu tentei trocar de lado ainda Hum Tentei a farofa, errei Puts, cara Peguei Agora pegou Tem que assistir mais o cara da Terninja, pô Tô errando farofa, mano Como assim, mano Calma aí Joga que tô sem bar Uh Apertei agarrado, velho Era a Gali Mais GG Foi boa É isso, mano Se você quer ver mais gameplay aqui de grandão Não esquece de deixar aquele like, beleza Que vai fortalecer demais aqui o nosso canal E a gente quer trazer cada vez mais jogos de luta diferentes Então deixa aquele likezão, beleza Pra poder fortalecer aí a gente, hein Ok Vamos lá E olha o bonecão que nós vamos enfrentar, cara Vou ter que tá com o Dodge aqui em dia, hein Bom, vamos lá, velho Vamos lá O cara já tá no rank S Aqui com o Beelzebub O cara já tá acostumado aqui com o personagem então, mano Epa Não puni ali, ok 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 Vamos ver o que a gente faz, né, mano Acabamos de começar a jogar com a Tio B aqui E o cara Talvez já tá acostumado, velho Beleza Ok Opa, escapei Hum, mas não puni Beleza Ok Vamos ver o que a gente faz Meu Deus Ok Droga, ele acertou antes Nossa, mano Complicou, hein, velho Essa partida aqui vai ser difícil Nossa Ai, ok Eu devia imaginar que ele ia atacar, né, mano Cara, tá com plantagem Plantagem boa, ok Vamos lá Beleza, segundo round Chega aí, meu Eita, pumba Eita, o jogo deu uma lagada ali Mas, nossa Foi pra 180 de Messi Tá pumba Caraca, tava de boa o jogo, mano Tá com 200 de Messi agora Tá com 200 de Messi, mas não tá tão pesado assim Sendo sincero Ok Ok Ó, voltou pra 90, cara Tá oscilando o jogo Meu Deus Tá bom Nossa, não era esse, não Nossa, tomei Ai Nossa, noiei Não deu certo a minha noia Opa Puniu Ok Opa Pera aí Nossa, é Tovei chip damage É, difícil, mano Vamos lá 1x0 aqui pro brother Beleza, vamos lá A gente deu rematch mesmo assim É Também porque Assim, no início não tava de boa Aqui, por exemplo Agora tá de boa a conexão Ok Vamos ver o que a gente faz Meu Deus Beleza Meu Deus É, aqui complicou, hein Nossa, mano Meu amigo Tá difícil É difícil É GG, cara 7 points aqui pro jovem Tá, vamos lá Vamos tentar uma abordagem diferente Ele gastou uma barra de bravery Cara, tá oscilando de novo, mano Ok O maior problema é oscilar Porque mesmo quando tava 200 de MS Pra mim tava boa De boa ainda a conexão Calma aí Nossa, mano Tô tendo espaço pra poder fazer nada Ok Tá, tô sem as barras Ok Beleza Aqui lá é plus Nossa Achei que eu consegui bater Nossa Saiu tudo errado Me Nossa senhora, mano É isso É isso Tentei, cara Tentei, mano Mas Se você gostou De a gente trazer mais alguém Play aqui de Granblue Não esquece de deixar aquele like Beleza Tentamos aqui, mano A gente tem que praticar mais Aqui com a Tio B Ainda pra pegar o jeito aqui Com a personagem, né Cara Mas eu gosto demais aqui Do Granblue Gostaria muito de poder trazer Mais conteúdo aqui Então por favor Já deixa aquele likezão aí Que vai fortalecer demais, ok Não esquece de me seguir Nas redes sociais Que ainda tá aparecendo aí na tela Aí, ok Então é isso Te vejo no nosso próximo vídeo